A Polícia Rodoviária Federal, numa operação em nível nacional, efetuou a apreensão de duas toneladas de maconha em meio a uma carga de cimento. Foi na última sexta-feira, a droga era transportada em uma carreta. O motorista foi preso em flagrante, abordagem no Trevão de Parapuã, cruzamento das principais rodovias aqui da região, a Comandante João Ribeiro de Barros e a Assis Chateaubriand. Esse veículo carregava cimento, mas por baixo da carga havia 2.200 quilos de maconha. A polícia fez a abordagem, o motorista contou que pegou o carregamento em Foz do Iguaçu, receberia R$ 8.000 pelo transporte e iria levar a maconha até São José do Rio Preto, onde deveria deixar o caminhão num poço de combustíveis que ainda deveria ser combinado com os outros traficantes.